A falta de diagnóstico é a causa de quase todas as mortes de crianças que têm a síndrome da imunodeficiência combinada grave. A doença também é conhecida como síndrome da criança da bolha. Pela falta de defesas contra vírus e bactérias, até uma simples gripe se torna mortal. E a cura só vem com um transplante de medula. Helena tem apenas oito meses e já passou por uma batalha pela sobrevivência. Quando tinha apenas quatro meses, foi internada com um quadro grave de infecção. A minha bebê começou a tossir muito. Um padrão respiratório não era legal, uma frequência respiratória totalmente bem alta. Depois de uma série de consultas com especialistas, veio o diagnóstico. Síndrome da imunodeficiência combinada grave. A doença, também conhecida como síndrome da criança da bolha, faz com que o organismo não desenvolva defesas contra vírus e bactérias. Ou seja, uma gripe pode matar. E a cura só vem com o transplante de medula. O transplante de medula óssea é o único tratamento atual para curar essas crianças. O problema maior são as infecções. Como é a chamada criança bolha, a criança que não pode ter contato com nenhum tipo de infecção. E muitas vezes, são crianças que nascem e começam a ter infecções e que vão morrer dessas infecções. A síndrome da imunodeficiência combinada grave atinge cerca de 50 crianças por ano no Brasil. O número pode parecer pequeno, pouco expressivo, mas praticamente todas elas morrem por falta de diagnóstico. Valdênia sentiu na pele a falta de conhecimento da doença. O primeiro filho, Álvaro, morreu em 2013 com 100 dias de vida, depois de muitas internações. O segundo, Felipe, também nasceu com a doença, mas foi diagnosticado rapidamente. E com sete meses, fez o transplante. Hoje, aos quatro anos, leva uma vida normal. O Felipe passou ileso, limpo do transplante, muito forte, dando força para a gente. Na tentativa de evitar que tantas famílias sofram com a falta de diagnóstico, uma médica especialista em imunodeficiência do Instituto da Criança em São Paulo criou um guia com sinais de alerta para várias doenças raras. Segundo ela, é preciso ficar atento a infecções repetitivas, desde sapinhos até doenças respiratórias sem resposta à medicação. Doenças como pneumonia, infecções virais persistentes, candidíase e diarreia em bebês até os seis meses. E a baixa de linfócitos T nos exames de sangue. Helena passou pelo transplante e está prestes a receber alta do hospital em São Paulo. Eu vejo hoje minha filha respirar. Eu consigo ver ela respirar sem aparelho. Isso para mim não tem preço. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.